Olá, seja bem-vindo ao Estação Cultura desta segunda-feira que está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje vamos falar sobre a montagem Brasil Beijo, um espetáculo da Companhia Musical de Dança de Porto Alegre com apresentação marcada para amanhã, aqui na capital. Também vamos conversar com o escritor Alcice Uiche sobre o romance histórico O Velho Marinheiro, A História da Vida do Almirante Tamandaré, que tem sessão de autógrafos nesta quinta na Feira do Livro. E a música fica por conta do Zelito, que quinta-feira faz show no barco Cisne Branco junto com Marcelo Delacroix. E vamos começar o Estação desta segunda falando de dança, porque amanhã a Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre apresenta o espetáculo Brasil Beijo. Essa montagem é resultado de um intercâmbio cultural com Israel. E para saber mais detalhes, eu converso agora com a Paula Amazonas, diretora artística da Companhia. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Que intercâmbio foi esse? A primeira coprodução internacional que a Companhia realiza, né? Sim, é a primeira vez que a Companhia está num projeto internacional. E na verdade são três países envolvidos, o Brasil com os bailarinos, a coreógrafa de Israel, ela veio de Israel, de Tel Aviv para o Brasil e ficou um mês trabalhando aqui com os bailarinos, fazendo toda a coreografia. Foi um trabalho bem intenso e a gente teve uma apresentação em Israel, em Tel Aviv, duas apresentações lá, foi um sucesso. Ou seja, não é um intercâmbio só na hora da produção, vocês também fazem apresentações tanto aqui quanto lá. Exatamente, é. O intercâmbio é porque como tem a coreógrafa de Israel, os bailarinos aqui brasileiros e tem uma produção, nos três países tem a produção brasileira, a produção de Israel e a produção na Alemanha, que é para onde nós vamos depois dessa apresentação de amanhã. Vamos explicar um pouquinho então qual a inspiração desse espetáculo. Tem pitadas das duas culturas, como é que funciona? Tem, tem uma pitada, uma referência ainda de mais culturas. A coreógrafa, os pais dela são do Marrocos, então ela buscou uma inspiração numa tribo marroquina, uma tribo guinala, o nome da tribo, e lá eles unem a dança com a música. Então ele tem um instrumento, craquebs, que é um instrumento maior do que uma castanhola, e ela trouxe esses instrumentos lá do Marrocos para os bailarinos, ensinou a eles a tocar esse instrumento. Então tem também essa, só que a movimentação tem um pouco, uma leve referência a essa tribo, mas tem muito dos ritmos também aqui nosso, brasileiro, um pouco de capoeira, tem um certo momento que o ritmo vai aumentando, acelerando e vai dando no samba. Então tem essas referências, sim. A gente está vendo também um pouquinho dessa apresentação de vocês. Como é que foi a recepção lá em Israel, nessa mistura de culturas e essa brasilidade, que é tão bem recebida normalmente, né? Sim, sim. É muito bem recebida, mesmo assim nós estávamos apreensivos, por ser a primeira vez que estávamos participando internacionalmente, mas foi uma aceitação maravilhosa, assim. O público ficou muito encantado, aplaudiram bastante, vieram conversar conosco depois e eles ficaram muito, eu acho que essa mistura, exatamente esse intercâmbio, né, entre a coreógrafa e também os nossos ritmos brasileiros, deu uma energia muito grande. A coreografia, a música, o instrumento, tem palavras faladas em português, então eu acho que tudo isso, tudo junto, assim, ficou uma, ficou muito interessante, eles gostaram bastante. E tem alguma apresentação da equipe israelense prevista para acontecer em Porto Alegre também, esse intercâmbio continua? Não, na verdade a equipe lá é a coreógrafa. Certo. Então ela veio, né, trabalhou conosco, trabalhou com os bailarinos esse um mês e ela entra lá vivo na apresentação com os bailarinos, ela estava presente e amanhã ela não estará aqui, mas na estreia aqui em outubro, que foi quando a gente teve a estreia, ela estava presente, estava aqui no Brasil com eles, então agora é partir para a Alemanha e ver como é que vai acontecer nas próximas apresentações. Pois é, tem Alemanha no caminho, vamos falar então dos próximos passos, das próximas apresentações da peça. Primeiro Alemanha, quando? Quer dizer, primeiro Porto Alegre ainda. Primeiro Porto Alegre, é, queremos convidar todos para amanhã, né, Porto Alegre, no Teatro Renascença, às 21 horas, Companhia Municipal de Dança, apresentando o Brasil Beijo. Então estão todos convidados. E em seguida, dia 22, nós partimos para a Alemanha e lá temos apresentações em algumas cidades, vai ser uma pequena turnê na Alemanha e voltamos início de dezembro. E aí em dezembro talvez mais uma palhinha em Porto Alegre. Tem, em dezembro tem mais uma em Porto Alegre, para quem não viu ainda, quem não puder assistir amanhã. Só para reforçar então, lembrando, vamos ver na tela aí, Brasil Beijo, apresentação amanhã lá no Teatro Renascença, às 9 horas da noite. Paula, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, até amanhã. Até. E outra atração cultural desta semana em Porto Alegre é o show do Zelito e Marcelo Dela Croá. Vai ser na quinta-feira no Barco Cisne Branco. E o Zelito está aqui com a gente para mostrar um pouquinho do que vai ser apresentado neste dia 15. Música Depois do raio, a estrela ainda está lá Depois do rastro do raio, na orelha ainda está lá Na lenha, a língua que o fogo fala Depois do raio, a estrela ainda está lá Depois do rastro do raio, na orelha ainda está lá Na orelha ainda está lá Na lenha, a língua que o fogo fala Depois do raio, a estrela ainda está lá Depois do rastro do raio, na orelha ainda está lá Na orelha ainda está lá Na lenha, a língua que o fogo fala Na lenha, a língua que o fogo fala Está aí o Zelito dando uma palhinha para a gente do show de quinta-feira lá no Barco Cisne Branco Mas o assunto agora é literatura O velho marinheiro, a história da vida do almirante Itamandaré Recria ambientes e fatos que envolveram Joaquim Marques Lisboa, o patrono da Marinha do Brasil Esse é mais um romance histórico do escritor Alcice Uiche, com quem eu converso agora Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Eu fico muito feliz de frequentar essa estação Meu trem parou muitas vezes aqui O prazer é nosso Bom, vamos começar contando quem é o personagem central desse livro, o patrono da Marinha do Brasil Exatamente Realmente, o problema é esse Quer dizer, nós temos um personagem que viveu praticamente 90 anos De 1807 a 1897, quase um século de Brasil Que foi uma das pessoas responsáveis para que o Brasil não se despedaçasse em vários países Quando se olha o mapa da América do Sul, está lá o Brasil enorme e uma série de outros países Por que nós seguramos a nossa integridade territorial, não é a nossa integridade cultural? Foi algumas pessoas que acreditaram e acreditaram naquele menino que foi criado para ser o imperador do Brasil, Dom Pedro II Além do Itamandaré, esse livro revela muito Dom Pedro II, porque ele governou o Brasil por 50 anos Acaba contando junto com a história dele um pouquinho da história do século XIX Sim, muito, muito, porque o Itamandaré, ele entrou na Marinha como voluntário aos 15 anos E ele quando morreu, ele tinha deixado a Marinha há pouquíssimos, 5 ou 6 anos Porque depois ele passou por todas as etapas na sua carreira e depois os títulos de nobreza E ainda foi para o tribunal militar Ele também era um abolicionista? Bom, isto para mim é o melhor, Dalva, foi muito boa a tua lembrança Porque foi um dos maiores abolicionistas E ele, desde pequeno, porque ele foi salvo por uma parteira Ele nasceu em Rio Grande, no porto do Rio Grande E ele foi salvo por uma parteira negra que era, e que ele se afeiçou por ela Então, ele sempre pensou nisso, nunca teve um escravo Libertou muitos e foi o que deu o braço forte à Princesa Isabel Para a libertação dos escravos E ele sabia, o Dom Pedro também sabia Que feito isso, o Império iria cair Porque, infelizmente, a nossa República Ela foi provocada pela libertação dos escravos Não foi um movimento autêntico Então, mas Tamandaré tem que ser recordado principalmente Por um ser humano com uma grandeza enorme Que está nas estátuas, está nas praças Nós aqui na Marinha do Brasil, ele está lá nos clubes náuticos E quem é? Quem é ele? Diz que o Michelangelo botava a mão em cima da pedra E dizia, aqui tem uma estátua, aqui não tem Então, vamos botar a mão na testa daquela estátua Daquela escultura e dizer, quem está atrás dela? Nós não podemos ignorar gente como Tamandaré Nós precisamos conhecê-los Agora, fazer um romance histórico não é uma tarefa fácil Porque, além de exigir uma boa escrita Exige uma boa pesquisa Sei que você tem experiência com isso Um dos seus romances históricos mais reconhecidos até Nos céus de Paris Contou um pouco da história de Santos Dumont Outro ídolo nacional, podemos dizer assim Como é que foi o processo de pesquisa para esse livro em especial? Esse livro foi Eu tive, como foi Eu fui convidado pela Marinha No caso de Santos Dumont Eu fiz por minha conta E depois a aeronáutica reconheceu Ganhei a medalha Santos Dumont Mas já com este reconhecimento da aeronáutica Após uma palestra que eu fiz em Brasília Três anos atrás O Serviço de Comunicação da Marinha Liderado na época pelo Almirante Rocha Eles me procuraram e disseram Bom, agora já fez Santos Dumont Agora tem que fazer o patrão da Marinha E me abriram todas as portas Tudo que eu queria Eu me levava aos lugares Eu ficava hospedado nos hotéis da Marinha Eu discuti, conversei muito com os historiadores da Marinha Mas o principal é que para se escrever um livro desse A gente tem que acreditar no personagem Não adianta só profissionalmente Eu fui contratado Não, a gente tem que acreditar a fundo Outra Eu escrevi de uma maneira diferente esse livro Ele tem dois planos Um capítulo é o próprio Tamandaré que fala No outro capítulo eu conto aquela passagem da vida dele E os capítulos são curtos São capítulos de média de quatro páginas E cada capítulo tem vida própria Então faz com que o leitor de hoje Que não tem tempo Se ele se assustar Ah, um livro, 350 páginas Mas ele vai lendo aos poucos Aos pouquinhos, capítulo a capítulo E aí vai sendo conquistado pela personagem Pelos acontecimentos Eu acredito muito E desejo Não só por mim Porque é um livro que é da Marinha Para a Marinha Mas principalmente para as pessoas Que precisam conhecer Os brasileiros de verdade Um pouquinho da nossa história Bom, e para quem ficou curioso Amanhã na Feira do Livro Perdão Desculpe, é quinta-feira Na Feira do Livro A gente tem um serviço aí na tela para vocês Às duas e meia da tarde Uma conversa com o autor O Cichewish E também o representante da Marinha Às duas e meia Mais tarde Às quatro e meia Aí sim Sessão de autógrafos Lá na Praça de Autógrafos Da Feira do Livro Cichewish Muito obrigada pela presença Mais uma vez Muito obrigado Tu és uma das estrelas guia dos marinheiros Estrela da Alva Ah, que honra Obrigada Bom, gente Falando em Feira do Livro Você sabe quem é o país Homenageado nesta edição do evento? É a República Tcheca Por isso Exposições artísticas e históricas Apresentam aos gaúchos A riqueza cultural do país É ali mesmo Na Praça da Alfândega Logo no andar térreo Do Memorial do Rio Grande do Sul Os visitantes podem conhecer Em fotografias Um pouco das belezas Curiosidades E a história Do pequeno país Que tem em seu território Mais de dois mil castelos No coração da Europa Com dimensões menores Fisicamente do que Santa Catarina E com a população E muito idêntica ao do Rio Grande do Sul Quase 11 milhões de habitantes Tem uma historiadora A professora Ilda Flores Que diz que se for feito um estudo mais aprofundado Nós vamos ver que depois de italianos e alemães Que já estão totalmente reconhecidos E que muitos migraram para o Rio Grande do Sul Possivelmente, segundo essa historiadora A terceira etnia que mais migrou para o Rio Grande do Sul São os tchecos A origem dessa hipótese está no Império Austro-Húngaro Do qual o país fazia parte De onde muitos imigrantes diziam vir quando chegavam ao Brasil As exposições históricas trazem em painéis Fotos e textos do centenário da origem do país A antiga Tchecoslováquia De 18 a 38 A República Tcheca Estava entre os 10 países mais industrializados do mundo Antes de iniciar a guerra Infelizmente Praga foi invadida E logo em seguida Infelizmente iniciou a Segunda Guerra Mundial Com o fim da guerra A União Soviética passou a imprimir um regime autoritário sobre a região Em 1968, porém Um movimento com apoio popular Que ficou conhecido como a Primavera de Praga Queria a abertura política do país E por isso mesmo Foi combatido pela União Soviética Em 1993 As nações que se uniram para a independência Se separaram sem confrontos Em Eslovênia e República Tcheca A vida é feita de momentos de alegria E momentos não tão alegres É isso que está sendo retratado aqui Na Feira do Livro No caso das exposições artísticas A proximidade com o Brasil Se dá através de dois tchecos Os desenhos de Diri Joves Retratam a fascinação do artista Pelos textos de um escritor mineiro Murilo Rubião Nascido no início do século XX Pois Rubião Antes de ter sido publicado no Brasil Teve contos celebrados na tradução tcheca E os desenhos de Joves Têm esta inspiração Já o pintor tcheco Francis Pelicek Deixou o país ainda jovem Para se naturalizar no Brasil Primeiro passou pelo Rio de Janeiro Por Curitiba E enfim Fixou-se em Porto Alegre É do acervo de particulares E também do Museu da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Onde Pelicek foi professor Que vem às obras da exposição E ela abre um novo projeto Para outras pinturas, ilustrações E caricaturas do artista Hora de fazer um pequeno intervalo Mas voltamos em seguidinha Com a Estação Cultura Fique com a gente Fique com a Estação Cultura Te vejo vagando no meu pensamento Com cachos ao vento por aí Te vejo no teatro No palco, no parque No quarto do hotel E me julgue no meu pensamento Saudade dos beijos Que eu não resisti Você foi embora Você foi embora Sem se despedir Me longa saudade De ti Me longa saudade Me longa saudade Me longa saudade Te vejo bailando com cachos ao vento No meu pensamento Por aí Te vejo atuando no teatro Te vejo atuando no teatro No parque No quarto do hotel E me julgue no meu pensamento Saudade dos beijos ao vento Recebi Você foi embora Sem se despedir Me longa saudade De ti Me longa saudade Me longa saudade De ti Me longa saudade Me longa saudade Muito bonito, muito legal Essa mistura de sons aí O regional, conversando um pouquinho com o urbano Zelito, que na quinta-feira, a partir das nove e meia da noite Junto com o Marcelo Delacroix Vai fazer um show no espaço cultural flutuante do Cisne Branco Por isso é que ele está aqui com a gente hoje Mostrando um pouquinho do que vai rolar lá na apresentação Que vai ter uma participação especial, inclusive E não são só vocês dois Quem mais? Vai estar com a gente a Juliana Saper Que é cantora, bailarina, compositora E tocar com o professor Marcelo Delacroix É sempre uma aula, uma alegria Eu conheço o Marcelo desde 2010 Conheço o Marcelo no Uruguai E já era fã dele E estávamos na casa do Daniel Drexler E daí nasceu uma amizade Aqui a gente nunca tinha se encontrado E a partir daí desse encontro Começou a rolar uma parceria Eu gosto muito das músicas dele O Marcelo ouviu meus discos também Gostou de uma ou de outra E acaba que da amizade nasceu essa parceria agora Esse show junto, coletivo Que vocês tocam juntos Não é o repertório individual de um e de outro Como é que vai funcionar? Não, nós tocamos Eu levo uns brinquedos Levo baixo, violino, guitarra O Marcelo leva o violão, alguma coisa de percussão E é uma canção do Marcelo e uma canção minha Geralmente quando é uma canção minha É ele que canta E quando é uma dele eu canto A gente faz esse bate-bola São versões diferentes do que está nos discos Só para explicar um pouquinho para o pessoal de casa Que ainda não conhece esse projeto cultural As quintas culturais É no barco Cisne Branco A apresentação começa às nove e meia Mas tem que chegar um pouquinho antes Porque embarca e é a bordo Isso, embarca até às oito e meia Depois o barco retorna às onze Mas o passeio é flutuante É um passeio, um show flutuante Show pelo Guaíba E volta mais tarde Olhando para o Taleb de longe Volta mais tarde Umas duas horas de show mais ou menos Uma hora e meia de show, sim E o que você acha que tem Essa parceria mais acrescentou aí Que você conheceu com a música do Marcelo E vice-versa O que a galera pode esperar Dessa combinação de vocês aí? Não, acho que pode esperar algo diferente Muito diferente do que a gente apresenta Versões diferentes das canções, né? O pessoal que já conhece as canções Vai ter uma surpresa Porque isso muda tudo Cantando de dois com outros instrumentos Muda tudo, assim, é bem legal É um show muito diferente De assistir só o Marcelo Ou de assistir só o meu show, assim Tem mais projeto pela frente? Quais são os próximos passos Na sua carreira pessoal aí? Tem lançamentos previstos? Ou vocês dois juntos? O Marcelo Delacroix Lança um disco ano que vem Tá preparando o financiamento coletivo Tá lançando um disco Com a produção do Fabrício Gamboge E que eu participo, inclusive Fui convidado pra cantar uma canção E é um disco que chama Três Avento E eu vou lançar um trabalho em duo Com o Neuro Júnior Violonista de Sete Cordas Também tô preparando esse repertório E é isso A agenda sempre cheia Graças a Deus A gente tem tocado bastante, assim Vamos Temos uma temporada também No Quintal Cultural em dezembro E estaremos no Uruguai Três e cinco No Festival Serenadas Em La Paloma Tá certo E pra quem quiser conferir A próxima apresentação Então lembrando Que o embarque lá Às oito e meia No Gasômetro Barco Cisne Branco Do Com o Marcelo Delacroix Exatamente Muito bem Muito obrigado Dalva Pelo espaço Muito obrigado TVE Muito obrigado Carinho que eu sempre sou recebido Aqui por todos A gente que agradece A participação sempre Bom, Estação Cultura de hoje Vai ficando por aqui Mas a gente volta amanhã Ao vivo A partir das duas horas da tarde E a gente encerra Com outra música do Zelito Até mais Da Festival da Barranca De São Borja Onde o tema era Fronteira Um pé lá e outro cá Abraço meu parceiro Pirisca Greco Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Ai lá se os homens me pegaram Eu não tô sujo Eu não tô sujo Eu não tô sujo Ai lá se os homens me pegaram Eu não tô sujo Eu não tô sujo Eu não tô sujo Peguei minha xalana E remei contra a corrente Aqui não me deixaram Plantar minha semente Não sou criminoso E não tenho antecedentes Mas cruzando a fronteira Já é outro presidente Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Levo o gajeta e goiabada Pra larica Pra larica 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 Levo canha, rapadura e canjica Pra dar de presente Pro meu amigo Mujica Levo canha, rapadura e canjica Pra dar de presente Pro meu amigo Mujica Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Eu cruzei a ponte Pra plantar um pé de juju Um pé de juju Um pé de juju Ai lá se os homens me pegaram Eu não tô sujo, eu não tô sujo, eu não tô sujo. Aí lá se os homens me pegaram, eu não tô sujo, eu não tô sujo, eu não tô sujo. Peguei minha xalana e remei contra a corrente, que não me deixaram plantar minha semente. Não sou criminoso e não tenho antecedentes, mas cruzando a fronteira já é outro presidente. Eu cruzei a ponte pra plantar, eu cruzei a ponte pra plantar um pedejo, um pedejo. Um pedejo, aí lá se os homens me pegaram, eu não tô sujo, eu não tô sujo, eu não tô sujo. Aí lá se os homens me pegaram, eu não tô sujo, eu não tô sujo, eu não tô sujo, eu não tô sujo.